Programa Norte Agropecuário, produtor do Homo Certo Começa agora o Norte Agropecuário, as principais notícias do agronegócio orientações, votações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo Norte Agropecuário, o produtor do Homo Certo Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer Acendo no fogão branceiro pra voar café, ver o dia nascer Arrei o meu cavalo, vai, eu ponho um imbornal, uma rapadura E pra comer com chá que aro também levo litro de uma pinga pura Trabalco pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando A sombra de uma 11 horas, saco minha navalha Trafita meu cigarro, pico, corto, fumo fino, enrolo na palha Programa Norte Agropecuário, o produtor do Homo Certo Olá, produtor, produtora rural, empreendedores do campo e todos vocês ligados Na Jovem FM Começa agora mais um Norte Agropecuário no rádio Norte Agropecuário no rádio que tem apresentação de Diniz Campello Produção, reportagens Cristiano Machado e participação de Daniel Machado Aqui vocês encontram as principais informações do campo Do Tocantins, do Matopiba e do Brasil O Norte Agropecuário no rádio desde fevereiro aqui na Jovem FM A emissora mais tradicional e de maior audiência do Diniz É um orgulho, um privilégio podermos transmitir as informações Dos homens e mulheres do campo aqui nas ondas do rádio E hoje o Norte Agropecuário no rádio é especial Informações úteis, relevantes e também para os empreendedores rurais Aqui nós temos informações sobre técnicas agrícolas, cotações O mercado agropecuário, a agricultura, eventos, agenda e clima Informações agrometeorológicas que são fundamentais para que os produtores As produtoras possam trabalhar e produzir mais e melhor Portanto, fiquem com o Diniz Campelo e o Norte Agropecuário no rádio deste domingo Diniz, sucesso mais uma vez Uma excelente apresentação, a condução do programa E eu volto daqui a pouco com informações aqui nas ondas do rádio, Diniz 7 horas e 15 minutos, obrigado Cristiano Machado Olha o Norte Agropecuário no rádio, tem apresentação A produção é de Cristiano Machado Reportagens de Cristiano Machado e Daniel Machado Acompanhe o programa pelo www.norteagropecuário.com.br E nos 104,7 FM da Jovem E nas redes sociais, tá gente? No Facebook Norte Agropecuário No Twitter, arroba Norte Agrotô, né? Tudo juntinho, Norte Agrotô Que é Agroteó, tá? Instagram, Norte Agroteó, tudo junto E no canal do YouTube, no Norte Agropecuário Você tem todas as edições do programa aqui na Jovem FM Daqui a pouco a gente fala ao vivo com o Daniel Machado Trazendo os destaques do programa de hoje Entre todas as reportagens do programa de hoje Tem uma, gente, que eu acho que nós da região central Que sabemos como sofre o produtor rural Como sofre o pequeno produtor Como sofre todos que dependem de estradas, né? Tem uma reportagem que, não parafraseando, mas sim parafraseando, é claro O Boris Casoy Chega a ser uma vergonha essa questão da estrada entre Novo Acordo Novo Acordo e Lizarda, né? E aí eu vou aproveitar aí o Diniz Campello para chamar a atenção dos nossos representantes da região central, né? Aqui nós temos um governador mais ligado à região sul, mais ligado ao Urupi Mas nós temos um vice-governador da região central O vice-governador não gosta de ser cobrado, né? Pelo menos eu já fui chamado a atenção por ele, pelo Vanderlei Barbosa Porque, por causa de debates, a gente vai debater alguma coisa Na época que ele era deputado de um projeto de emenda lá Eu fiz uma crítica, ele ligou no meu PV para reclamar Ele não gosta de ser cobrado, não gosta de ser questionado Mas hoje ele vai ter que ouvir Porque ele conhece cada palmo de cada estrada da região central Hoje visita municípios de avião Mas deveria, viu, vice-governador O senhor ainda andar de carro Para o senhor saber que entre Novo Acordo e Lizarda está intransitável, tá? Não passa sequer uma ambulância para socorrer uma pessoa Transformou-se, de repente, ao terminar minha prece Era um homem diferente Outro dia, água boiada, saí de uma duradinha Muitas léguas de distância Esta notícia me pinta Um malvado desordem Assaltou a igrejinha E matou a beijadinha Pra não fazer o que tinha Oh, minha Oh, minha Oh, minha Oh, minha Bom, gente, olha agora às 7 horas e 18 minutos José Luiz Cabral traz as informações As informações do clima e do tempo pra você Você pode acompanhar a Tupã Meteorologia Pelo www.tupameteorologia.com.br As informações de José Luiz Cabral trazendo pra nós O clima, o tempo e temperatura O clima, o tempo e temperatura O programa Norte Agropecuário O produtor do Homo Certo E como sempre, abrimos o Norte Agropecuário no rádio Com informações úteis, relevantes Diria, imprescindíveis para as mulheres e homens do campo As informações do clima E quem traz os detalhes é o professor José Luiz Cabral Da Tupã Meteorologia Professor, bom dia mais uma vez Muito obrigado por sua participação E quais são as suas informações Bom dia, Cristiano Bom dia, os ouvintes do Norte Agropecuário Com a entrada de umidade sobre o estado do Tocantins Nessa última semana Foram registradas chuvas isoladas em várias regiões A dinâmica da atmosfera associada ao forte calor E o aumento de umidade Foram suficientes para produzir as primeiras chuvas da primavera Contudo, as temperaturas máximas se mantiveram superando os 39 graus E os baixos e índices de umidade relativa do ar Não deram trégua ao longo da semana Onde o tempo se alternou em momentos de sol forte A parcialmente nublado Do ponto de vista climatológico Acreditamos que esse período de transição Segue dentro do esperado E por falar em climatologia Também devemos esperar que o nosso período chuvoso Deva ficar dentro da normal climatológica Ou seja, em termos quantitativos Que as chuvas aconteçam dentro da média Não menos importante Cabe lembrar que nos últimos anos O início do período chuvoso foi marcado por chuvas irregulares E mal distribuídas E que um amigo agricultor ansioso pelo início da janela de plantio Não deva se precipitar Mesmo porque os modelos matemáticos de previsão de tempo Sinalizam que para que o tempo volte a ficar quente e seco Na próxima semana A previsão para esse domingo no Tocantins É mais um dia de muita variação da nebulosidade Com possibilidade de pancadas e chuvas isoladas As temperaturas máximas ainda se mantêm elevadas E devem chegar aos 40 graus Já a temperatura mínima será de 20 graus A umidade relativa do ar Continua apresentando baixos índices Em todo o estado Na região central do Tocantins O sol aparece entre muitas nuvens E deve ocorrer chuvas isoladas A temperatura máxima chega aos 39 graus Com mínima de 24 graus Mas para a região do Jalapão Será um dia de sol entre muitas nuvens Com temperatura mínima de 20 graus E máxima chegando aos 40 graus Na região de Marianópolis O sol aparece entre muitas nuvens E continua fazendo muito calor Há possibilidade de pancadas de chuvas ao longo do dia A temperatura mínima fica em 24 graus Com máxima de 39 graus Já na região sul e sudeste do Tocantins O dia será de sol entre poucas nuvens O tempo fica quente e seco E não deve chover A temperatura mínima será de 21 graus Com máxima de 40 graus O tempo é o grande aliado do homem do campo E a Tupan Meteorologia Oferece serviços em previsão de tempo Customizado para o agronegócio Profissionalismo e responsabilidade que nos une Uma boa semana a todos E a gente se vê no próximo programa Norte Agropecuário O produtor no rumo certo Ao terminar minha prece Era um homem Hoje é de agora às 7 horas e 22 minutos 7h22 Mais informações sobre o clima e o tempo Tupan Meteorologia É só você assar www.tupanmeteorologia.com.br Assaltou a igrejeita E matou a beijadinha Pra nós mais tudo que tinha Oh, yeah O sino de pregoas Devia se desviar E eu morreu para velho Andava atrás do malvado Voltando nessa Ó, Jaqueline, agora às 7 horas e 22 minutos 7h22 Vamos registrar algumas audiências aqui, olha No Aurene 3 No condomínio Jambalaia A meu tio Zé do Máximo Meu primo Wilson A sua esposa Adriana A filha Maria Alice A Willa Mara Também o Mudico E a esposa Carmita Inclusive o Mudico mandou um áudio pra nós aí Viu, Jaqueline registrou lá E tá ouvindo a gente Alô, Raimundinho da Unibon Pra uns, né Verdinho pra outros E pra quem não conhece Não tem muita intimidade Não, tem que ser Raimundo mesmo Alô, Mudico Bom dia, meu primo Diniz Bom dia, sua prova A Jaqueline Manda um alusão aí pra nós aqui no condomínio Jambalaia Estamos aqui na escuta Estamos aqui Meu pai José Honório Minha esposa Carmita Meu irmão Wilson Sua esposa Adriana E minhas duas sobrinhas É Willa Mara E Alice Estamos aqui Estou ouvindo o seu programa Tá de parabéns E Manda um alusão também pro meu primo Leandro Lopes A gente esteve aqui com nós essa noite Até tarde Batendo papo Falando sobre a Seu dia Tá boiado A gente sai A nativa da vida A gente não escuta E o modão aí E ofereço pra todos Que estiverem ouvindo aí O seu programa Bom dia Manda um alusão Rolou Que o trem tá feio É bem por aqui Meu bacão Guarani Só vem a ceia Norte Agrupo Equário Produtor no mundo Sete horas e trinta e dois minutos Agradecer a audiência Estamos pegando carona Com o Vagno Barbosa O filho de João Barbosa E da Tia Vanigama Lá na fazenda Água Fria No município do Rio Soro Estão nos ouvindo lá Pela retransmissão Da Entre Rios FM E aqui nas ruas Da capital O filho Vagno Barbosa Alô Vagno A Vitória Sodré Um abraço pra essa família Maravilhosa Que a gente quer bem do coração Né Jaqueline Queremos bem mesmo Olha tem notícia boa Né gente O Norte Agrupo Equário No rádio traz notícia boa pra você Sobre baixa Né Em preços de alguns itens Do hortifruti Né Cebola Batata Cebola e batata Ficam mais baratos Nos mercados Atacadistas De Brasília Né Que acabam fornecendo Para os nossos A informação é de Renato Paiva Os preços da cebola E da batata Ficaram mais acessíveis No último mês Nas principais centrais De abastecimento do Brasil O estudo Feito pela Companhia Nacional De Abastecimento A Conab Aponta também Alguns itens Que tiveram alta Como é o caso do tomate As informações São do nono boletim Proorte Divulgado nesta quinta-feira E que nesta edição Traz uma novidade Sobre a queda nos preços A gerente de modernização Do mercado Hortigrangeiro Da companhia Joyce Fraga Comenta as razões Para a cebola Esse movimento De redução de preços Ele já era esperado Em razão Da intensidade E também Da pulverização Das áreas de produção No segundo semestre Os preços chegaram A cair 46% Na Céase de Pernambuco Em Recife Já para a batata A queda de preços É explicada Pelo patamar Elevado Da oferta E também Uma demanda Um pouco mais Arrefecida Em função das medidas Adotadas Para o combate Ao novo coronavírus Nesta edição O boletim Traz ainda A primeira De uma série De análises Específicas Da conjuntura Do mercado De hortifruti Que entram No estudo Como um tópico extra E devem trazer As mudanças Mais importantes No setor Quem comenta O destaque Deste mês É o diretor De operações De abastecimento Da Conab Bruno Cordeiro Nós fizemos uma análise Da recuperação Da comercialização Das hortaliças Nas Céasas Após os primeiros Impactos Das medidas Adotadas Em razão Do coronavírus Com isso Nós verificamos Que a movimentação De hortaliças Nas centrais Ficou 10% Acima da registrada No mês anterior O setor De folhosas Apesar de ter sido Um dos mais impactados Pelas medidas De restrição Teve uma resposta Bastante rápida Com essa retomada Da economia As medidas De prevenção Adotadas Pelos mercados Atacadistas Também tem ajudado Bastante Para garantir O movimento De pessoas Com segurança Nos locais De venda Mais informações Sobre os preços Das principais Frutas e hortaliças Comercializadas No setor A ter serem encontradas No boletim Publicado Na página Da companhia Em www.conab.gov.br Para o Momento Agro De Brasília Renato Paiva Norte Agropecuário O produtor No Rombo Certo Uma estranha melodia Anunciava Trescimento A hora da Vem Maria Eu entrei Criança A Deus Pra fazer O que a oração Assim que Um ato Tem Importou Meu coração Oi gente Agora 7 horas E 36 minutos 7 e 36 Promoção dos produtos Brasileiros E abertura De novos mercados Foram temas De encontro virtual De adidos Agrícolas De Brasília As informações É com Sérgio Pastor Transformou-se em De repente Ao terminar Minha prece Era um homem Diferente Outro dia Saí de Madrugadinha Muitas léguas De distância Esta noite Se anima Um malvado Desordenio Assaltou A igreja E matou A beijadinha Pra não Partir Comover iniciativas Para abrir Novos mercados Promover os produtos Brasileiros E atrair Novos mercados Esse foi o resultado Do segundo encontro Dos adidos Agrícolas Brasileiros Encerrado Nesta sexta-feira Foram quase 500 reuniões E cerca de 90 salas Virtuais Com a participação De 46 instituições Os adidos Que estiveram Reunidos Durante toda A semana Promovem Iniciativas Para abrir Novos mercados Promover os produtos Brasileiros E atrair Novos investimentos Ao encerrar O encontro O secretário Executivo Do Ministério Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Marcos Montes Ressaltou O desempenho Desses servidores Nas negociações Internacionais Já que O Brasil Se tornou Uma potência Agroambiental Vocês são adidos A maioria de vocês Fiscais Do nosso Ministério Mas hoje vocês Têm também Que sair Para o mundo Convencendo o mundo Da qualidade Dos nossos produtos Lamentavelmente E pela competição É muitas Invergades Se fala Sobre o Brasil Muitas coisas São colocadas E nós precisamos Fazer esse processo De convencimento Ou seja A consolidação Desse grande avanço Que o Brasil Teve O presidente Da Apex Brasil Sérgio Segovia Comemorou o resultado Do encontro Realizado em formato Virtual Que segundo ele Permitiu construir Um retrato único Do atual estágio De parceria Público-privada Em relação Ao agronegócio Brasileiro O formato inédito De Deus Funcionou muito bem Sem prejuízo Da consistência Ou da fluidez Das informações Ao contrário Tivemos Ganhos importantes Com atuações Diferenciadas Discussões relevantes E principalmente Interação de qualidade Segovia Afirmou Que a ação Coordenada Entre a Apex Brasil E os Ministérios Das Relateriores E da Agricultura Pecuária E Abastecimento Se consolida Cada vez mais Saímos Definitivamente Do discurso Para alcançar O terreno Da ação E atuar De forma Estruturada Em favor Da promoção Do agronegócio Brasileiro O Ministério Da Agricultura Conta atualmente Com 24 Adidos agrícolas Dotados em 22 Países A Tereza Cristina Na abertura Do encontro Dessa segunda Feira Comunicou Que irá Novos postos De adidos Para Paris Berlim E Camberra Na Austrália Os países Foram escolhidos Por sediarem A Organização Mundial Da Saúde Animal E a Organização Para Cooperação E Desenvolvimento Econômico Para ampliar A comunicação Do agro Brasileiro Na Europa E por serem Importantes Players No mercado Agrícola Mundial Para o Momento Agro De Brasília Sérgio Pastor Norte Agropecuário Produtor No Bom Certo Oi gente Agora 7 horas E 40 minutos 7 e 40 Eu sou Diniz Campello Você está ouvindo Norte Agropecuário No Rádio Essa informação Muito importante Do Sérgio Pastor Trazendo direto De Brasília Informações Sobre adidos Do nosso negócio Brasileiro Do agronegócio Mas vamos para o intervalo Na volta A gente vai falar A situação Vexatória Vergonhosa Que já começou A chamar atenção Até mesmo Do Brasil inteiro Celeiro Novo celeiro De produção de soja De criação de gados E outros E outros cultivar Entre Novo Acordo E Lizarda Está com a sua via De acesso Praticamente interditada Por falta de manutenção Por parte do governo Do estado E a gente Através da reportagem Vergonhosa Com depoimentos De produtores Daquela região Nós vamos estar cobrando Do poder público Estadual Do governo Do estado Que não desampare O homem do campo Não desampare O produtor Mida Que você come O arroz O feijão E esse bife saboroso Que você come Todos os dias É produzido Lá Onde está O isolamento Para chegar Até a sua mesa Está enfrentando dificuldade E essa reportagem especial Do Norte Agropecuário No rádio Nessa manhã de domingo Dia 27 de setembro De 2020 Quero agradecer Aqui a emissora De rádio De Rio Sona Entre Rios FM Os irmãos Torres Miguel e Ismael Pela humildade Gentileza De estar nos retransmitindo Ampliando O nosso sinal Agora Para toda a etnia Xerente Município de Pedro Afonso Um pedaço De Bom Jesus Um pedaço Do município E a grande O grande território Do município De Rio Sona Tocantins Demolhar o trigo Regolher cada barro De pão E guardar de pão Descer para a cama Pergolher a caravana Para a cama Roubar a cama Doceira do mel Sem lança Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Toupice a estação Me perguntar Revolhar o trigo Revolhar o trigo Doceira do trigo Foja do trigo E lá De rupão Que se porta de pão E separa a cana Se o da terra Revolhar o trigo Amém A lã Dio E aí 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 Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Rio da terra, profícia e casal De feculação 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 A número um é jovem Jovem FM Bom dia sucesso De segunda a sexta Oito da manhã Na número um Oferecimento Pré-moldados e materiais Para a construção São José Sua obra começa e termina aqui 3571-2332 Uma nova Volkswagen Com novas ofertas inclusivas Encontre profissionais altamente qualificados Tecnologia de ponta E peças originais Com ótimas condições Para o seu Volkswagen Passejada da Volkswagen As três primeiras revisões com desconto especial em até 12 vezes sem juros Vem agora mesmo Para o Moarama Volkswagen Agente já o seu horário Palmas 63-3215-9023 No trânsito Dê sentido a vivo Faxa Gigante atacadista Ele é o gigante da economia Macarrão Oregon 500g 1,79 Papel higiênico Paloma 7,85 Grango Marçarinos Saquinha 9,98 Fraudinha Bovina Plenava 26,98 Brama 350ml 1,89 Defarsa 269ml 1,85 Suco da fruta 2,25 Extrato de tomate elefante 2,38 Lioness Lava roupas Pó brilhante 4,99 Gigante atacadista Ofertas válidas para os dias 26 e 27 Música Jovem 104,7 No cuidado para evitar a covid-19 Lavamos as mãos e usamos o álcool 70 em excesso Isso está causando o ressecamento da nossa pele A Supra Farma Pensando na sua saúde Traz o iogurte antisséptico hidratante de morango Um produto inovador A base de ceras nobres Com a quantidade correta do álcool 70 Criando um filme protetor para a nossa pele É proteção e hidratação Tudo em um só produto Sua proteção e cuidado com você Fone e WhatsApp 3215 610 O texto econômico A pauta agora é IPEA Taxa de desocupação cresce porque pessoas estão buscando emprego O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, destaca que uma parcela de pessoas que estava fora do mercado de trabalho voltou a procurar emprego A constatação se dá a partir dos dados da mais recente edição da pesquisa nacional por amostra de domicílios A PNAD COVID-19 Disponibilizada mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE A pesquisa traz dados referentes ao período entre 23 e 29 de agosto e revela que a taxa de desocupação Atingiu 14,3%, o maior nível desde o início do levantamento em maio deste ano A elevação deveu-se ao aumento da taxa de participação na força de trabalho, que passou de 55,1% em julho para 55,8% em agosto A população desocupada corresponde às pessoas que não estão trabalhando, mas que tomaram alguma providência para conseguir trabalho Já a população na força de trabalho engloba tanto ocupados quanto desocupados Isto significa que quanto mais pessoas estão procurando emprego, maior é a participação na força de trabalho Você ouviu o Convisto Econômico Pensando em sair do aluguel, comprar um lote e construir a casa A FIX e Paraty pode ajudar a transformar esse sonho em realidade Na FIX e Paraty você encontra os melhores goteamentos de palmas e luzimangues Com as melhores condições de pagamento e sem burocracia Compare, comprove e compre Só a FIX e Paraty tem o empreendimento certo pra você 9, 99, 30, 54, 58 Ou acesse www.fixurbanismo.com.br Oi gente, agora 7 horas e 59 minutos 7 Aliás, 49 de aqueles 7 horas e 49 minutos Você está ouvindo o Norte Agropecuário no rádio 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 Norte e 50 nesse terceiro bloco Como já dito, a reportagem especial do programa Norte Agropecuário Dá voz e vez aos produtores rurais que pedem socorro Entre os municípios de Novo Acordo, entre a cidade de Novo Acordo E Lisada, mais precisamente dentro do município de Rio Sono Num trecho que é cortado pela Teor A Rodovia Estadual 020 A situação caótica da estrada estadual TO 020 Entre Nova Acordo e Lisada na região central do Ducandins Gera revolta de produtores rurais As críticas são contundentes A produtores que ameaçam deixar o Estado Em anos anteriores, o grupo já chegou a pagar o próprio bolso Serviços que são de responsabilidade e obrigatoriedade do Estado Deveriam ser executados pelo Estado a todos os anos Já que a produção rural movimenta, segura o PIB E é a economia mais forte desse Estado E justamente esse segmento, Jaqueline, e queridos ouvintes Arrecada bastante impostos para o Estado Ajuda a movimentar a economia do Estado Nós estamos falando de um trecho, gente Nós não estamos falando de um trecho lá nas bordas do nosso Estado Não, Bico do Papagaio, região sudeste Nós estamos falando da região central Nós vamos ouvir a reportagem Eu gostaria que você, que está curioso para ouvir essa reportagem Pare tudo o que você está fazendo Você vai ouvir depoimentos chocantes de produtores Da região central do Estado Aí eu vou falar em alguns representantes estaduais nossos Que são da região Que inclusive quando querem apoio Se intitulam de curraleiro Já ouvi esse termo por pessoas que estão sentadas em cadeiras importantes Do Palácio Araguaia Eu sou curraleiro, sou da região Meu pai foi dono da fazenda tal Nós somos ali daquela região aqui e tal Então é hora Do senhor, da senhora representante Seja do Legislativo ou do Executivo do Estado Para um pouquinho Ouça O que diz a voz do produtor rural Esse que esse ano você não precisou ir atrás dele Ouça Nessa reportagem especial do Norte Agropecuário No rádio Vocês estão ouvindo o programa Norte Agropecuário Ouvintes do Norte Agropecuário no rádio Produtores e produtoras rural Do poder público O mínimo O mínimo De condições para que possam trabalhar Produzir alimentos Produzir aumento Renda Geração de emprego E impactos positivos na economia Não só na zona rural Bem como na zona urbana Em todas as atividades econômicas Todos os segmentos econômicos Para isso Do poder público Como instituição Eles aguardam o mínimo O mínimo necessário Para produzir mais e melhor E a infraestrutura é um dos grandes gargalos Da produção do nosso país O escoamento da produção gera muito custo E quando as condições Elas não são ideais Elas não são caóticas Esse custo Ele é ainda maior Com reflexos Obviamente Para o produtor E para toda a cadeia Que acaba prejudicando Obviamente O consumidor E um dos exemplos Entre tantos Da necessidade Da melhoria De infraestrutura Para os produtores Eles trabalharem E um desses exemplos É a TO-020 Entre Novo Acordo E Lisata A partir de agora Nós vamos ouvir depoimentos De produtores rurais São aproximadamente Ali 20 produtores rurais Que sofrem E diretamente São impactados Pela condição caótica Desta estrada Em anos anteriores Os próprios produtores Eles atuaram Na manutenção E na conservação Desta rodovia O que já é um absurdo Já que todos Pagamos impostos E repito Nós necessitamos Do mínimo Do mínimo Do Estado Enquanto instituição pública Para cumprir O seu papel O resto Deixa com os produtores Que eles fazem E fazem muito bem Mas Vamos falar da TO-020 Então Entre Lisada E Novo Nós temos aqui Depoimentos De produtores Impactados Produtores Que sofrem E Têm o seu trabalho Prejudicado Justamente Pelas condições Desta rodovia Esse é Infelizmente Apenas Um Dos tantos Problemas Que os produtores Enfrentam Para levar Os alimentos Gerar riqueza Emprego E renda Para todos nós Então vamos Ouvir aqui Primeiramente Prestem atenção Nesta fala Do produtor Da região Vamos ouvir Eu sou o Ricardo Globo Fazenda de cima Nós somos Aí também Um dos Pioneiros Lá na Região A gente está aí Desde 85 Quando eu era Goiás Ainda E Vem acompanhando Com todo o carinho E todo o trabalho Desenvolvimento Do Tocantins Essa agora É a pior época Que nós estamos Vivendo Porque a nossa Estrada Até o 020 Tem a infraestrutura Com as pontes De concreto Isso facilitaria Muito Esse asfalto Já era Para ter sido Executado A gente nem Está falando Mais em asfalto Porque já Perdemos a esperança Muitas promessas Políticas Que já Foram Nos passadas E Nenhuma Cumprida O máximo Que eles vão É dar uma Cascalhada Última vez Ficaram na Minha fazenda O pessoal Lá do Dertins Usaram E Ficaram de fazer Alguns trechos Lá E foram embora Sem fazer Usaram Nosso E Realmente O pessoal Bem Bem fraco Mas Independente Disso Que a gente Precisava Era o mínimo De estrutura Pelo menos Para um carro Transitar Naquela região Nós Somos da ProRios Atualmente Sou vice-presidente Da ProRios Uma associação Que nós criamos Para o desenvolvimento Daquela região Uma associação Que não tem Nenhum fim lucrativo A não ser O bem-estar Dos nossos Produtores E das pessoas Que trabalham Conosco Hoje Nós estamos Envolvendo Cerca de 1500 pessoas Entre Trabalhadores Proprietários E ribeirinhos São pessoas Que Estão Conosco Já há muito Tempo E que Trabalham Dia e Noturnamente Naquela região Sofrendo Os seus Filhos Tem que Pegar uma Havan Levando 5 horas Da manhã Uma Havan E chega 8, 9 horas Da manhã Lá na escola Lá em Nova Coito Quer dizer Uma coisa Ridícula Isso Quando a Havan Passa E no Apolo As crianças Ficam Na Estrada Então Condição Realmente Pior Que Os Países Da África Isso Desanima A gente Nós Convidamos Muitos Outros Produtores De Fora As Pessoas Acreditaram Na Gente Estão Lá Plantando Soja Desenvolvendo Todo Um Trabalho E De Repente Você Não Dá Um Mínimo Básico Nem Dizer Estrutura Ajuda Do Governo Em Outras Circunstâncias Mas Pelo Menos O básico Uma Estrada Para Você Transitar A gente Não Está Pedindo Nada Demais Então Desanima Muito As Pessoas Estão Querendo Até Sair Da Região Porque Acabar Tendo Em Ferro Frio Não Adianta Então A Tendência Se Não Houver Uma Resposta Pronta Do Governo De Imediato As Pessoas Saírem Da Região As Pessoas Que Investiram Lá Saírem Acredito Muito Na Questão Da Mão Dupla Então Primeiro Nós Pagamos Os Impostos Fazemos Nossa Obrigação Se Por Ventura Eu For Transportar Um Gado Hoje Eu Tenho Que Pagar Um Imposto Eu Tenho Que Emitir Uma Guia Então Essa É Minha Obrigação Mas O Estado Está Quebrado Se Tiver Quebrado É Porque Os Governadores E Os Políticos Roubaram Do Estado Para Que Ele Ficasse Quebrado Não Fomos Nós Que Fizemos Isso Então É É O Mínimo Que Um Governador Ou Secretário De Infraestrutura Ou De Agricultura Tem que fazer Pelo menos Um Mínimo Olhar Pela Região Independente De Quantos Votos Ela Vai Dar Então A gente Acredita Nós Estamos Acreditando Que O Descaso Na Região Nossa Se Votos Lá Na Região É Mínima Então Não Tem Muito Voto Ali São Três Municípios E O Sono Nova Cor De Isarda São Poucos Votos Então Os Políticos Estão Muito Preocupados Em Quantos Votos Eles Vão Ganhar Então Só Pensam Em Si De Fato Eu Acho Que É Isso Aí Realmente Eu Particularmente Vou Tentar Mais Alguns Anos Se Não Der Nada Eu Vou Vender Fazenda E Vou Continuar Em Goiás E Continuar Tocando A Minha Vida Aqui Outro Tópico Interessante É Este Acompanhe Eu Sou Miguel Engenheiro Agrono A 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 020 Foi Esquecida Por Todos Os Governadores Que Pelo Menos De 2003 Até Hoje Eu Presenciei Todos Péssimos Um Uma vez Mandou Passar Uma patrólha E dar Uma Erguida Na estrada Que ficou Ela ficou Boa Por uns Seis Meses E de lá Para cá Para conseguir Uma patrola A gente Já ofereceu Óleo Diesel Já deu Hospedagem Para o profissionário Do Dertins Tudo Que era Possível Todo ano Batendo Na Mesma Tecla Mas Olha Agora Esse Governo Atual Esse Foi O Pior Esse Nem Eu Indo Atrás Eu Fiquei Sentado Lá Na Secretaria Lá Dos Transportes O O Nem Atendeu O Car Lá Na Fazenda Grande Essa Que eu Administro Acima De Seis Mil Hectares E Também Dou Assistência Mais Duas Fazendas Acima De Três Hectares Cada Uma Todas Fazendas Abrindo E Ninguém Consegue Chegar Com Calcário Lá É Brincadeira Esse E Eu Quero Fizar Bem Isso O Governo Tava O Pior Dos Piores Que Teve Para Trás Porque Uma Vez Ele Passou Muito Mal E Porcamento Em Três De Uma Patrolazinha Por Cima E Só Nós Sofremos Lá Inverno E Verão Ou É Atoleiro O Inverno De Barro E Areia No Verão E Não Escapa Por exemplo Agora Uma Das Fazendas Que Eu Terá Incrível O Descaso De um Governador Com essa Equipe Dele Competente Para Nossa Região Abandonada A Começar Pelo Município Próprio Prefeitura De Rio Sono Nunca Mandou Uma Patrola Sequer Lá Para Nós E Eu Estou Ali Desde 2003 Eu Nunca Vi Uma Máquina Da Prefeitura De Rio Sono Para Atender As Fazendas E Essa Rodovia Que Até O Zero Estadual Abandonada Pelo Governador E Sua Equipe Apesar De Que Várias Vezes Fomos Atrás Já Por Três Vezes Secretários Da Agricultura Inclusive O Atual É Reunião Para Lá Vamos Resolver Vamos Resolver Você Vira As Costas Eles Esquecem De Você Nunca Mais Bota Os Pés Ali Aí Você Liga E Não Atende É Uma Tristeza Por Isso Que Esse Estado Não Está Maior Por Caso Da Incompetência Dos Gestores Públicos Que Infelizmente Esse Estado Tem Sido Brindado É Isso Aí Ouçam 15 Anos Tem Investimentos Ali Na Fazenda São João E A Fazenda Tropical Entre Nova Acordo E Lizarda Onde Nós Temos Uma Dificuldade Muito Grande De Investimentos Devido A Estrada Extremamente Precária E Muitas Vezes Durante Muito Tempo Dó Ela Fica Intransitável Intransitável Para Quem Está Passando De Caminhão Para Quem Está Passando De Caminhonete Para Quem Está Passando De Van Escolar Para Quem Está Passando De Ambulância Levando Pacientes Isso Aí Realmente É Um Descaso Que Não Pode Perdurar Não Acredito Que A O Departamento Responsável Pela Infraestrutura Não Esteja Ciente Disso Acho Que Gostaríamos De Fazermos Saber Que Essa Estrada Está Em Pésimas Condições Que Principalmente O pessoal Das fazendas Mais próximas Ali Da estrada Diariamente São com Tratores E máquinas Tentando Tentando Tirar Os Caminhões Dos Atoleiros Dos Atoleiros De 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 Seca De Areia Nas Águas Então Atoleiro Mesmo De De Poças D'água Devido A Falta De Conservação De Estrada Eu Acho Que Todo Mundo Está Pagando IPVA IPVA É Um Imposto Obrigatório Que Tem Que Ser Direcionado Para Isso É Uma Estrada Que Deve Receber A Atenção Do Governo Para Que A gente Possa Continuar Investindo Caso Contrário As Dezenas De Fazendas E os Milhões Investidos Ali Na Região Vão Fugir Para Outro Lugar Vão Fugir Do Estado E Ali A gente Está Iniciando O Plantio De Soja Plantio De Milho A Produção De Gado A Produção De Eucalipto As Florestas De Madeira Cirulose E Esses Investimentos Não Podem Ser Relegados Ao Segundo Plano É Função Do Estado Fazer Manutenção Da Estrada E Nós Estamos Cobrando Isso Como Cidadãos Como Investidores Como Produtores A Não Ser Que O Governo Não Nos Queira Ali Se O Governo Do Estado Não Nos Quiser Ali Tudo Bem Diga Que Não Nós Vamos Embora Para Um Local Que Nos Acolha Melhor Em Que Nós Estamos Fazendo A Nossa Parte Quem Não Está Fazendo A Sua Parte São Os Dirigentes Os Que Deveriam Fazer A Manutenção Dessa Estrada Que É É Mínimo Dos Mínimos Esse Asfalto Já Devia Estar Lá Concluído Na TO 020 E Infelizmente Ainda Não Temos O Asfalto Lá Já Merecia Pelos Investimentos Que Existem Lá Merecia Esse Asfalto E A Nossa Parte Está Sendo Cumprida Mais Do Que A Obrigação Que Estamos Gerando Empregos Estamos Gerando Renda Estamos Gerando Progresso Para todo O entorno Nosso Estamos Capacitando Peões Estamos Levando Máquinas Estamos Levando Tecnologia Estamos Levando Aporte Financeiro Conhecimento Experiência Tempo Dedicação Isso Tudo É A Nossa Parte A Contra Partida Do Governo É Apenas Nos Dar Condições De Trafegabilidade Essa Condição Na TO 020 Não Existe O Governo Precisa Tomar Atenção Para Consertar Essa Estrada Fazer A Manutenção Dessa Estrada Que É O Mínimo Que Nós Estamos Exigindo De Contrapartida Prestem Atenção Agora Nesta Fala Bom dia A Todos Eu Júlio César Cângelo Venho Aqui O Presidente Da Pro Rios Associação Dos Produtores Rurais Do Vale Do Rio Sono Para Revidicar Em Primeiro Momento Não Muita Coisa Somente A Manutenção De Um Trecho De 75 Km Da PO 020 A Partido Novo Acordo Visão 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 Condição De Tráfico Nessa Estrada Que Liga Novo Acordo Alisarda Agora Com a Chegada Das Chuvas Condições De Tráfico De Veículos Lésia Pesado Vai Piorar Mais Ainda Chegando A Impossibilitar Totalmente A Passagem De Veículo Por Toda Essa Estrada O que pedimos Agora Emergencialmente É Que O Governo Do Estado Através De Seus Órgãos Competentes Disponibilize Uma Equipe Para Manutenção Composta De Quatro Caminhões Uma Carregadeira Ou Eu Uma Patrola Para Recuperar Alguns Pontos Que Estão Estrangulando Impedindo O Acesso A Região Que Abriga Hoje Mais 8 mil hectares De Floresta De Eucalipto Plantada Uns 10 mil hectares De Pastagem Formada E Uns 10 mil Hectares De Soja Onde Essa Ação Vai Possibilitar A Contribuição De Investimento Na Região E O Conforto E Segurança Para Que A População Utilize Essa Importante Rodovia Um Descontentamento Geral Por Parte Dos Associados Da Pro Rio Mas Diante De Mão Coloco Também A Pro Rio A Disposição Dos Senhores Para Que Juntos Possamos Arrumar Uma Solução Mais Rápido Para Essa Situação Contra Contra O Apoio De Todos Muito Obrigado De De Este Depoimento De Mais Um Desses Produtores Nós Nós gostaríamos de chamar a atenção para que possam acompanhar este exemplo. Meu nome é Ilde Brando Arimeneguete. Eu tenho fazenda e aí entre meio o novo Acordo Elisaida. Minha atividade ali é eucalipto. Eu trato madeira, eu faço carvão vegetal, faço essências. Olha as folhas, eu coloco a essência. E nós vem sofrendo demais essa estrada. Desde quando eu comecei a trabalhar na região, já faz 12 anos, muito sofrimento, estrada péssima. Não é só oficina, não vem se vai comprar peça e consertar caminhão, caminhonete, tudo, tem que trocar caminhonete. É complicadíssima a região. Então, você pega, não é só na chuva, não. Tanto faz chuva como a seca, é sempre péssima. É uma dificuldade de louco ser patrocinado na região. Pode ver com qualquer vizinho, porque os bairros dizem que todo mundo tem o mesmo problema aí. Precisava de mais uma estrada. Precisava da melhor aí. Portanto, nós ouvimos produtores que atuam na região entre Lizarda e Novo Acordo, naquela região do Tocantins, e sofrem com uma infraestrutura mínima adequada para que possam trabalhar. Mais detalhes desse assunto estão no www.norteagropecuario.com.br. Vocês estão ouvindo o programa Norte Agropecuario. Muito bem, agora 8 horas e 12 minutos. Continuamos ainda com o Norte Agropecuario, já na parte final do nosso programa. Você assistiu essa, ouviu, ouviu essa vergonhosa reportagem sobre a situação da TO020. O título dela está no YouTube. Se você quiser ter acesso a essa reportagem, ela está no YouTube. com o título Indignados, Situação de Estradas, Revolta, Produtores Rurais. Você pode encontrar também no site do Norte Agropecuario, tá bom? Norte Agropecuario, www.norteagropecuario.com.br, tá bom? Olha, procuramos as respostas. Primeiro, primeiro, a gente tem aqui uma nota da Prefeitura de Ilsono, porque ela foi citada, a TO é de responsabilidade do Estado, mas ela foi citada pelo engenheiro agrônomo Miguel, que atende a Fazenda Grande, onde ele referiu-se à falta de apoio da Prefeitura de Ilsono. Portanto, a nota que me chega da assessoria de comunicação da Prefeitura de Ilsono é a TO020, como todos já sabem, o nome diz, é de responsabilidade do Estado. Mesmo que o município quisesse suger esse anseio, atender esse anseio, nossas condições não dariam para atender a questão que está dentro do nosso município. Já com relação às vicinais, na medida do possível, com pouco maquinário que tem poucas condições, estamos dando manutenções a cada seis meses nas rodovias do município do Rio Sono, às vicinais, principalmente em destaque a regiões produtoras e rotas escolares. Compartilhamos do mesmo sentimento dos produtores rurais que sofrem pela TO020 e juntos reivindicaremos, junto ao governo do Estado, que essa necessidade seja sanada. Bom, agora vamos à nota do Estado, que sim, essa rodoviela estadual é de responsabilidade do governo do Estado, que nos respondeu, né? O Norte Agropecuário solicitou do governo do Estado a resposta aos questionamentos e reivindicações dos produtores. O Estado se posicionou por meio de nota. Abre aspas. O governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras a Ajeto, informa que os serviços de melhoramento do trecho da TO020 entre nova cordelizada estão previstos para serem iniciados já no mês de outubro. O atraso na realização dos serviços foi motivado pela necessidade de programação do cronograma da residência rodoviária de Guaraí. Essa programação foi causada pela redução das equipes em decorrência da pandemia do Covid-19 e pela necessidade da manutenção de equipamentos. As equipes técnicas da Ajeto trabalham na capacitação de recursos de proteção das obras e infraestrutura asfáltica no trecho. Bom, esperamos que o Estado do Tocantins, o governo do Estado, tenha o mínimo de sensibilidade com os produtores. Aí vimos realmente de cortar o coração, porque sabemos que tudo que comemos vem do produtor rural. E eu, Diniz Campello, abro aqui o meu espaço, peço licença à direção do programa norte-americano para chamar a atenção. Porque, assim, o governador do Tocantins, ele é mais da região sul. Ele é mais... A responsabilidade é ampla, mas ele é mais da região... Ele é mais conhecedor dos problemas da região do Gurupi, da região sul do Estado. Agora, o nosso vice-governador é da região central. Eu sei que o vice-governador o Vanderlei não gosta de ser cobrado, não gosta de ser... Ele já ligou, inclusive, uma vez, ele ainda era deputado, estava um debate nas redes sociais sobre o projeto dele, e eu dei a minha opinião ao meu modo, Diniz Campello, de ser logo imediatamente ele ligou no meu PV. Ele não gosta. E toda vez que eu encontro ele, ele faz questão de tocar no assunto. Como se fosse assim, olha, não esqueci, viu? Não esqueci. Ô, vice-governador, o senhor que quando precisa do acordo, voou para lá, voou para cá, nas convenções, o senhor deveria ter ido de carro. Principalmente nesse trecho da TO020 entre o novo acordo e lizar, da vice-governador. O senhor que usa o termo eu também sou curraleiro, meu pai é dessa região, é fulano, foi dono da fazenda tal. Vamos agora, junto com seu filho deputado, outros deputados da região central, Cleiton Cardoso, que é estrela, vamos mostrar o mínimo de sensibilidade com essa situação. TO020, Entre Nova Ordem e Lisarda, no momento, a vergonha do Estado do Tocantins. Tocantins. Um milhão e sete dos bois, eu saí de lancharia, na praça de Tris da Goa, cheguei no morrer do dia, o sino de uma igrejinha, numa estranha melodia, a luz se abastrimeira, a hora da vervia, Eu entrei em beijadeiro, pra fazer minha oração Assisti quatro textos, me importou meu coração Um pretinho aleijado, somente com uma das mãos Puxava a corda do sino, cantando de canção Muito bem gente, olha, todo o conteúdo do programa Inclusive esse que está no ar agora em vigência Está no www.norteagropecuario.com.br www.norteagropecuario.com.br Clique e confira o programa que tem a apresentação de Diniz Campelo Produção de Cristiano Machado Reportagens Cristiano Machado e Daniel Machado Sérgio Pastor e Flávia Aguinello Inclusive reportagens especiais de Brasília Direto do Ministério da Agricultura Acesso Norte Agropecuario nas redes sociais Facebook Norte Agropecuario Twitter, arroba Norte Agroto Instagram, Norte Agroto No canal do Youtube Norte Agropecuario Você tem todas as edições dos programas aqui Exibidos na Jovem FM Encerramos mais um Norte Agropecuario no rádio Aqui na GEM FM A emissora mais tradicional e de maior audiência do Tocantins A número 1 do seu rádio Norte Agropecuario Ele retorna no próximo domingo às 7 da manhã Aqui no 104,7 FM Emissora que chega com o seu sinal a 44 municípios Cerca de 600 mil pessoas recebem o sinal da Jovem E também na internet Acompanhe o www.norteagropecuario.com.br E tem todas as informações que foram veiculadas no programa deste domingo Um grande abraço a todos Parabéns Diniz Mais uma vez, muito obrigado E até o próximo domingo às 7 da manhã Você ouviu o programa Norte Agropecuario Produtor no Rumo Certo E até o próximo domingo às 7 da manhã Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.